Estamos aqui ao vivo de algum Starbucks em algum ponto do planeta e estamos aqui com o Dilmona pra fazer uma entrevista e ver como é que tá esse óleo de peroba cacique da cara da bonita. Vamos lá! Valendo o tempo, tá bonita? Então me conta. Conta aqui olhando pra lente da verdade. Esses seus taierzinhos são confeccionados por você mesmo ou você tem uma costureira cafona e que não sabe fazer porra nenhuma? Por que você não usa o vestido, não adere a uma calça mais social uma pantalona? Por que você não contrata, assim, um estilista mais up to date? Por que você não muda esse cabelo? Por que você não dá um jeito nessa sua maquiagem? Por que não dá um jeito nessa sua cara de sapatão? Me explique por que tudo isso. Você é a presidente deste puteiro e como é que isso vai ficar desse jeito, mulher? Como é que tu quer ser realita desse jeito, criatura? Não tem como! Não fique me olhando com essa cara, não. Eu tô aqui pra arrasar mesmo. E eu vou arrasar. Não faça a cara desentendida. Vou repetir tudo de novo. Cafona, cafona e cafona. Azul não combina cor da estação passada. Não tem nada a ver. E o que é que você tá fazendo com esse sapato? É um Jimmy Chui? Não é, eu tenho certeza. E essa unha, presidenta, por favor, tá pintando com esmalte do Romero Brito? Por que não é possível? Uma presidenta tá com um colorê desse nessas unhas. E esse cabelo, Odete Reut, uma mulher? Pelo amor de Deus? Olha, vou te contar uma coisa frente a frente pra você. Eu vou me candidatar também a presidente deste puteiro, porque eu já tô com 20% desses anos de voto, de tanto que eu arraso aqui. E a Patrícia fica aqui fazendo a egípcia, fazendo a catita, muda, cega e surta, olhando pra minha beleza empérica. Bonete, olha, meu cu pra você também, porque eu vou enumerar aqui inúmeras coisas que eu fiz, tá? Primeiro, eu arraso. Segundo, eu uso taiazinho sim. Terceiro, meu cabelo é tudo, né? A minha pele tá maravilhosa, super hidratada e eu não tô nem aí pra você. Você tá louco pra ser rebaixada e fazer um dueto ou virar o Loro José lá da sua mulher no aquele programinha dela de manhã, né? O desencontro com a Fátima Bernardes. Eu acho que você tá muito equivocado, querida. Você tá me ameaçando, bonita. Não, querida, eu não sujo minha mão. Você tá dizendo que vai me pegar lá fora, na saída do Starbucks? Eu mando executar. Você tá achando que eu sou qualquer uma? Eu não faço nada, eu não sujo a minha mão, nem borro as minhas unhas, Romero Brito. Eu mando executar sim, porque eu sou babado, tá, meu bem? E eu tô no poder e eu vou continuar lá. Linda. Bem, linda é por sua conta, né, querida? Porque você tá sem espelho mesmo, né? Não, Bonete, é o seguinte, meu bem. O meu banheiro, a minha suíte, o meu closet, ele tem mais espelhos que a sala de espelhos do Palácio de Versalhes, tá? Porque eu não sou obrigada. Tudo importado, tudo é superfaturado e eu arraso. Eu não vou ficar assim a olhar meu espelho. Porra, já tá 14 minutos da entrevista, como passa rápido tempo aqui, né, com vocês. E me diz uma coisa, a Patrícia, ela tá aí de mumificada ou é uma boneca do sex shop? Porque tem alguma coisa aqui que tá errado. Por que você só, você tá encarando, me encarando? Por que você só, você tá batendo boca comigo? Vamos falar sobre música? Vamos arrasar? Quer ser DJ? DJ, eu apoio, arrumo pra você uma vaga. Não, 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 é muito agradecida, muito agradecida, presidenta. Bonete, eu acho que você tá brincando com fogo. Você não tem noção com quem você tá se metendo, porque comigo não é beijinho no ombro. Comigo é porrada, tiroteio e confusão. Eu mando derrubar mesmo o avião. Então, olha aqui pra essa lente da verdade, presidente. E fale a verdade. Abra seu coração, fale dos seus lesbianismos. Bem, meu bem, eu amo Ana Carolina. Eu adoro Angela Rojo. Eu sou totalmente a favor de Zélia Duca. Eu tenho toda a discografia da Adriana Calcanhoto. E daí? E aí? Então, cante algo pra gente. Deixa eu pensar algo aqui. Aninha. A canção tocou Na hora errada E eu que sabia tudo Eu não sei nada Ah, eu não sei, Bona. Eu não sou muito boa pra cantar, sabe? Eu canto com as minhas negas. Eu... Eu acho Que já deu, né? Chega dessa entrevista patética E se vai levar a lugar nenhum Eu vou ser releita E meu cu de lente de contato azul Aliás, meu cu de taia De lente de contato azul pra todos vocês Porque vocês tão nem aí E eu também não tô nem aqui E meu cu, tá? Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?